O prefeito de Maceió parece estar com medo de responder as nossas perguntas, está com medinho, parece. Na semana passada pedimos algumas informações a respeito de mais um estardalhaço do prefeito, prefeito ator de Instagram que fez nas redes sociais. Foi a respeito dos tais 22 milhões de reais para compra de ar-condicionados para as salas de aulas do município. Olha, nós consideramos aqui bem válida a intenção de instalar ar-condicionado nas salas de aula que ainda não tem. Mas nos parece muito dinheiro, 22 milhões. Então perguntamos ao prefeito e ele ainda não respondeu. Quantos aparelhos foram adquiridos? Marca, modelo, potência e voltagem? Quanto custou cada aparelho? Quais escolas beneficiadas? Qual a empresa que venceu a licitação? Teve licitação ou dispensaram a licitação? Responda, J. Braskem. Eu renovo o desafio a você. Responda, J. Braskem.